E na coluna Emprego e Renda de hoje a gente fala sobre o Observatório do Trabalho. A iniciativa foi lançada na quinta-feira pelo governo de Minas e é uma parceria do Estado com a Fundação João Pinheiro, o Fundacentro e o Diese. O objetivo é ter uma base de dados e informações atualizadas sobre o mercado de trabalho em Minas. Isso ajuda o governo e as empresas na tomada de decisões e na execução de políticas de trabalho, emprego e renda. Para falar sobre o assunto, a gente recebe a Amanda Siqueira Carvalho, que é diretora de Monitoramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho da CEDESI. Oi, Amanda, bom dia, boa tarde para você, aliás. Fala um pouquinho para a gente desse projeto, como que funciona? São dados que vão ser compilados para a gente ter isso melhor registrado? Boa tarde. O Observatório do Trabalho de Minas Gerais é uma estrutura coordenada pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, cujo principal objetivo é ser um instrumento de produção e disseminação de informações para a população sobre o mercado de trabalho e a situação do emprego em Minas Gerais. Nesse sentido, o usuário pode ter acesso a vários indicadores, estudos, informativos de boletins produzidos, a fim de se manter atualizados sobre a conjuntura do mercado de trabalho. Com qual frequência, Amanda, esses relatórios vão ser gerados? Como é que a gente vai acompanhando a produção desse material? Todas as publicações do Observatório serão atualizadas ao longo de todos os meses do ano. E aí eles podem ser acessados através do site observatóriodotrabalho.mg.gov.br. Esses dados vão ser organizados por regiões do Estado? De que forma que vocês pensaram essa produção aí de conteúdo? Todos os indicadores e dados podem ser acessados em nível regional, municipal e através também de regiões de planejamento de Minas Gerais, a depender da possibilidade que as bases de dados oferecem para a gente. Amanda, explica para a gente como é que isso pode ajudar no planejamento das políticas públicas. Muitas vezes o que falta é a gente ter dados justamente para saber o que precisa ser feito, né? Exatamente. Todas as análises e as produções do Observatório são importantes porque elas dão suporte aos vetores públicos envolvidos no processo de formulação, execução e monitoramento das políticas públicas de trabalho, emprego e geração de renda. Isso acaba contribuindo para a construção de ações mais adequadas e eficientes para a população, considerando a atual dinâmica do mercado de trabalho. Amanda, para quem está à procura de emprego também, né? Quem quer acompanhar esses dados, é possível, é acessível para o público também para entender como é que está o mercado? Sim, qualquer pessoa pode acessar os dados e é fácil o manuseio da ferramenta disponível. Certo, a gente tem uma expectativa com esse projeto também de antecipar tendências, saber para onde está indo o mercado de trabalho, tem esse foco também? Isso, o foco é exatamente esse. A partir das análises e produtos elaborados, a gente pretende antecipar algumas dinâmicas do mercado de trabalho justamente para a gente poder contribuir aí numa perspectiva um pouco de meio do futuro, né? Tá certo. Amanda, já tem alguns relatórios disponíveis aí para consulta, né? Isso, nós temos três boletins conjunturais já disponíveis, o primeiro que trata da movimentação do mercado de trabalho formal aqui em Minas Gerais, considerando os casos das pessoas com deficiência e dos trabalhadores intermitentes. Temos um segundo que aborda como é que a pandemia aumentou as desigualdades no mercado de trabalho no Estado e o terceiro que traz como foi o trabalho remoto durante a pandemia no Estado do mercado de Minas Gerais. Tá certo. Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Jornal Minas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.